É composição minha, inclusive que eu vou louvar todos com a composição minha. Vamos lá então, vai! Glória a Deus, aleluia a Jesus. Obrigado Senhor por ter me trazido até aqui para divulgar o teu trabalho. Tem muitos crentes dizendo Que é um missionário Então por que que tu não vai Fazer a missão Então por que que tu não vai Fazer a missão Deus não te chamou Pra tu ficar Ali acomodado O dor não é teu Jesus pode Querer te voltar O dor não é teu Jesus pode Querer te voltar Teu desmorte Tem muitos crentes dizendo Que é um missionário Então por que que tu não vai Fazer a missão Então por que que tu não vai Fazer a missão Deus não te chamou Deus não te chamou Deus não te chamou Pra tu ficar Ali acomodado O dor não é teu Jesus pode Querer te voltar O dor não é teu Jesus pode Querer te voltar Jesus pode Querer te voltar Jesus pode Querer te voltar Jesus pode